Fala pessoal, beleza? Professor Eduardo Craig novamente, então estamos de volta à rotina de vídeos, né? Já lançamos quatro vídeos para vocês aí no espaço de quatro dias. Não é que a gente esteja muito nervoso querendo publicar vídeo em cima de vídeos, mas há uma demanda, uma necessidade também. Então, vamos entrar numa etapa de mais quatro vídeos. Lembrando que nós temos um trabalho em conjunto com a Fisiwork, que é uma plataforma online que trabalha com cursos de pós-graduação, curso de educação continuada, e é muito interessante dentro da área de saúde e do esporte. Então, acredito que vocês, nos trazendo aí um feedback em cima do nosso trabalho, conseguem fomentar com que a gente consiga produzir mais material. Então, não deixem de segui-los no Instagram, como Fisiwork, e eu como Diário da Força. E também no Instagram, ali como Educrã, e eles se mantendo Fisiwork. Então, para hoje, nosso vídeo vai ser, por que as academias do Brasil quebram tanto? Um olhar de gestão. Então, assim, a primeira premissa que nós temos é que vivemos no Brasil. Então, viver no Brasil, que seja uma das maiores cargas tributárias do mundo, se não a maior atualmente, podendo se tornar o país com a maior carga tributária do mundo. Isso já dificulta muito o nosso trabalho. Alguma forma como a CLT nos é imposta também, dificulta um pouco que o empregador consiga ter mais empregados, proporcionar mais emprego, porque acaba tendo um despenho financeiro muito grande para manter um funcionário. E aí acabam surgindo muitas contratações em cima do estágio, onde também não há repasse financeiro para o governo. Então, a gente acaba não se ajudando de nenhuma forma. Então, o empregador não consegue ajudar o empregado, o empregado por si só já paga também o tributo, e aí quem ganha é só o governo, e a gente fica nessa merda geral que a gente está. Então, nas faculdades da área da saúde, seja educação física, medicina, nutrição, fisioterapia, psicologia, nós não temos disciplinas que nos ajudem a trabalhar com administração. Isso aí a gente não tem nem primeiro grau, nem segundo grau. Então, a educação financeira é uma coisa muito importante e que não acontece no Brasil. Então, no ensino superior, para nós não é diferente. Vocês vão ver isso em administração, economia, em outras áreas e sub-áreas que são voltadas para esses cursos de gestão, em específico. Marketing e gestão, administração com ênfase de gestão, de negócios, enfim, business e assim vai. Hoje tem bastante isso também. Na área da saúde é muito difícil. Eu, por exemplo, na minha formação, tive uma disciplina de gestão, era a gestão de eventos esportivos e também não era uma disciplina muito forte, assim, na área. Então, se a gente quer abrir um negócio próprio, uma academia, um consultório, enfim, um estúdiozinho de personal, a gente vai ter muita dificuldade para fazer isso. Então, uma das grandes questões que enseja o quebrar é a parte onde os profissionais que aderem ao empreendedorismo do negócio, nem todos eles são da área e, quando são da área, também não tem um estudo específico para isso. Por exemplo, a gente tem muito dono de academia que não é formado em educação física e é formado em administração, economia ou algo do gênero, não tem formação e a gente tem outros colegas que são formados e têm as suas academias, mas não têm nada de gestão, nem fizeram a pós-graduação. Eu fiz um MBA em gestão pelo Unheater para ter um mínimo de noção na hora de trabalhar com gestão e a gente acaba encontrando uma série de percalços aí dentro desse fator de gestão. A gente fica que não é uma coisa tão simples assim como a gente acha ou como a gente idealiza. Eu, quando eu abri, dei início à sociedade, o negócio hoje eu estou sozinho aqui no Comando, tem uma academia, inclusive, que se chama Centro de Treinamento Comando ou Academia Comando, de uma forma mais simples e venho já há alguns anos, desde 2018, trabalhando para que o Comando possa crescer. Graças a Deus, hoje está bem estabilizado, vem crescendo bastante, só que isso foi fruto de muita insistência e persistência, que é um dos fatores também que primam para a gente poder manter o negócio aqui no Brasil. A gente tem que lutar contra vários fatores. A gente tem esse amigo governo federal, a gente tem funcionários, a gente tem uma série de outras demandas e dispensos. Então, parte ainda de várias questões. A primeira questão, a gente não consegue achar um ponto específico, então o ponto é primordial para vocês poderem abrir o negócio com vocês. Abrindo esse ponto, ele tem que ter a definição do público-alvo, então vocês vão definir um público-alvo que vocês vão trabalhar. Se esse público é muito heterogêneo, vai ser mais difícil de vocês ofertarem serviços. Se for um público mais homogêneo, onde vocês ficam, terceira idade, crianças, enfim, ou só fisiculturista, ou só galhada da força, ou uma academia que é de uma forma geral, você não tem que adequar o negócio a isso. Muitos profissionais que abrem o negócio, eles abrem o negócio pensando neles. E eu também fiz muito isso no início, cometi esse erro. Então a gente monta o negócio pensando como a gente gostaria que fosse. Isso não está errado, a gente precisa botar a nossa cara no negócio, porque a nossa cara no negócio faz com que o próprio negócio tenha vida, tenha um sentido, e tenha, como é que eu posso explicar para vocês, tenha uma identidade. Então quando vocês abrem o negócio de vocês, vocês criam uma identidade, e essa identidade ela é atrelada também à imagem de vocês, aquilo que vocês vêm buscando. E também algumas falácias populares maravilhosas, né? O cara vai abrir um restaurante, ah, todo mundo precisa comer, ele vai lá e abre um restaurante. Dá errado, fala e quebra. Por quê? Porque ele não conhece os fornecedores, porque ele não conhece a mão de obra, porque ele não conhece a carga tributária, porque ele não conhece, enfim, a forma de abrir, a forma de fechar, ou que tipo de comida oferecer, não estuda o seu próprio público-alvo. A gente tem diversos públicos-alvo, cada bairro, por exemplo, ele pode ter um público-alvo específico. A gente já tive uma academia no Mínio de Deus, que é completamente diferente do público do Cristiano, onde eu trabalho agora. A gente está ali separado por alguns quilômetros, e dentro desses quilômetros são duas populações completamente diferentes, em bairros diferentes. Então é muito importante a gente fazer esse estudo desses bairros também, dessas localizações, para poder, inclusive, de mil tíquete de médio. O quanto que vai ser cobrado as nossas idades. Academias menores, de pequeno e médio porte, também sucumbiram às academias de rede. Então as academias de rede, de certa forma, elas trazem um benefício geral, para que as pessoas possam praticar exercício físico, mas também, em sua grande maioria, a prestação do serviço da academia é muito ruim. Então, ou tu treina com o personal nessas academias, ou tu fica à mercê de um ou dois professores na sala, com 500 pessoas ali para eles atenderem, e obviamente eles não conseguem atender essa demanda. Então, foda-se o serviço, mensalidades baratas, dentro de um plano anual, e vai embora. Que é o que faz muita gente desistir. Principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde o gaúcho ainda é muito dependente do professor de sala. Se a gente vai para estados onde a cultura é diferente, dentro da prática de exercício físico, como Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, Brasília, dificilmente essa galera treina sem personal. A maioria deles treina com personal. Então o cara vai para a academia e já procura um personal. Vai para a academia e diz, ah, mas aí é dinheiro, é grana, não, eles fazem isso, ou tem assessoria. Aqui não, aqui a pessoa quer pagar 50 reais e quer ter um professor de sala colado nela o tempo todo. A gente, infelizmente, ainda tem essa cultura. Então, se não forem feitos os investimentos corretos, certos, a gente não consegue perpetuar. Então, aqueles primeiros 4, 5, 6 anos ali onde a gente abre o negócio, são os anos primordiais para a gente conseguir manter e dar estabilidade concreta ao negócio. Um negócio sólido. São pequenas questões simples que eu vejo, inclusive, discutindo isso com outros colegas. Desde a aquisição de materiais, manutenção de máquinas, manter a operação de uma academia não é fácil. Então, por que que quebram? Também, a manutenção geral da academia é muito mal feita. Estragam uma cadeia extensora. 3, 4, 5, 6 dias para trocar um cabo. Estragam com as obras. Aí vai lá e pede para o professor, estagiário que nunca trocar um cabo, trocar cabo. Ah, o professor tem que saber trocar cabo. Cara, o cara vai aprender a trocar cabo, mas ele não vai trocar cabo como um cara que só faz isso, só faz manutenção disso e te dá garantia disso. Isso demanda custos. Então, principalmente essas grandes academias, academias de rede, que não são academias que têm um poder de aquisição maior, por exemplo, uma Smart Fit. A Smart Fit já tem sua própria equipe operacional para condicionado, própria equipe operacional para troca e não de máquina, manutenção de máquinas, de uma forma geral, limpeza. Mas a gente está falando de uma rede com capital aberto. É um capital aberto já. Os caras têm muita grana. Se não me engano, eles até na bolsa estão abrindo capital. Então é diferente, é outra história. Não digo as academias de rede normal daqui, que nós temos em cada estado, que são mais provincianas, são de características do seu próprio estado. Então a gente vê as academias com banho sujo, falta de material, falta de equipamento, a estrutura é mal montada, é low cost. Entra e a gente toca a ficha e vai embora. Não tem ninguém para... não tem um professor de sala para organizar as coisas. Olha só, usou o peso, guarda. Então vai numa academia dessas, não consegue achar uma linha de 20, não consegue achar uma linha de 10, não consegue fazer o treino. Um treino que era para durar 40, 50 minutos, uma hora dura duas horas, porque não consegue se encontrar na academia. Aí a academia era super lotada, aí tu vai usar aquele sensor de joelho, que o cabo estragado eram dois ou três. Dois estão estragados, um está funcionando, aí tu já não consegue fazer também. E isso acaba fazendo com que essas academias não tenham retenção. Mas elas têm, pelos valores, o povo é muito burro, então ele vai lá por causa de 20 ou 30 reais no mês. E não vem com esse papo de ah, mas tem gente que não tem dinheiro. Por causa de 20 ou 30 reais no mês, e tem sim para pagar, deixam de ir em uma academia boa, ou menor de bairro, mas que está tudo bem organizado, tudo bem feitinho, para poder exercer seu treino. É economia burra, é uma economia imbecil. Eu vejo isso muito hoje. Então, além de não estudar o bom ponto, não estudam o ticket médio, não estudam a população, que vai ser o grupo populacional que vai ser atingido, não investem nos profissionais que trabalham, na linha de educação continuada, porque são estagiários, a PINTA vai lá, contrato estagiário para pagar 500 pílulas por mês, para trabalhar 10 horas de segunda a segunda, foda-se, crefe, foda-se, regula, trabalho, vai, bota lá, e ainda quer que o cara, além de, 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 de trabalhar uma carga horária em grande demanda, que o cara tenha um conhecimento de alguém formado, pós-graduado, com mestrado. Então, a gente tem esse problema, essa problemática com os donos de academia também. Claro, existem funcionários que também não colaboram muito, mas toda academia tem que oferecer um treinamento para isso. Então, se você abrir um negócio, não é fácil. A gente já pega aí, pelo menos uns 7, 8, 9, 10 itens que eu venho elencando, que vão corroborando com isso. Sistema de gestão, catraca, controle, contrato, pagar os tributos da forma correta, todo mês, o que é muito difícil, mas a gente tem que fazer, não tem como fugir, principalmente, porque essas, hoje a gente utiliza muito a máquina de cartão, e a máquina de cartão é linkada direto com a Receita Federal, não tem como a gente fugir e escapar. Só aquela entrada, só o que for entrada em dinheiro, mas não é todo mundo para pagar mil e poucos, dois mil reais, em plano anual, por exemplo. fazer um investimento e ir mostrar para as pessoas que frequentam a academia que o dinheiro delas está sendo reinvestido na contratação de mais funcionários, na atualização desses funcionários, na troca de maquinário, e tudo isso é muito difícil, é muito complexo. As academias hoje, elas ficam muito paradas, os caras abrem uma academia, a academia dele fica daquele jeito por 10, 15 anos, depois não sabe o que quebrou. A única coisa que tem rotatividade ali é funcionário e aluno. Então, a gente tem que estar atento a essas questões, a minha dica para vocês aí que estão abrindo um negócio, é procurarem alguém para auxiliar nesse primeiro passo de gestão, depois que vocês estiverem caminhando para isso, que tenham a vontade de estudar um pouquinho sobre gestão para poder conseguir trabalhar, nem que vá no Senac, o próprio Senac e o Sesc, eles têm cursos gratuitos ali que eles oferecem para a gente poder, para ensinar a vocês como a gente estuda uma região e aplica aquele negócio na região, qual é o nível de viabilidade daquele negócio para a região. Enfim, tem várias formas de vocês conseguirem tentar fazer com que o negócio, o local de vocês se perpetue. mas se vocês não estudarem, não se atualizarem e não entenderem como funciona o mercado fitness, por exemplo, o mercado de saúde, de alto rendimento, tudo que pode englobar uma academia e não vai durar, vai quebrar. Se vem mais uma pandemia, não funciona. Se está perto das academias de grande rede, vai quebrar. Então, a gente precisa entender que se não estudarmos gestão, com certeza, está falado na falência. Tranquilo, pessoal? Um beijo e abraço para vocês. Sucesso.